Social Computing, making sense of electronic footprint. Aqui no artigo, nós utilizamos uma base de dados abertos, disponibilizada pela prefeitura, uma base de dados de obras. E a gente fez algumas análises investigatórias para tentar extrair algumas padrões. Por exemplo, a prefeitura está executando uma obra priorizando um bairro X e um bairro Y. Como está a participação da população nessa questão de fazer isso com a cultura? E tentar analisar também quanto tempo essa obra demora para ser executada, qual é o sentimento da população acerca da obra, se ela está feliz, ela não está feliz, qual é o tom da conversa dela. Então, a gente desenvolveu uma automação no processo de captura de dados da prefeitura. A gente fez um sistema em Python que baixa todos os dados que podem ser executados diariamente. E através desses dados, a gente trabalha para conseguir fazer a localização geográfica se os dados possuírem nome de rua. Então, a gente, utilizando o API que traz as coordenadas, relativando a longitude. O próximo passo, como é ser uma base de dados que tem muitos dados de acessibilidade ou não, a gente fez uma classificação manual das obras que são de acessibilidade. Por exemplo, construção de rampas de acesso, manutenção da calçada, a gente descartou qualquer outro tipo de obra que não está relacionada à acessibilidade. Depois disso, utilizando algumas ferramentas de QGIS, a gente fez algumas análises. Então, a nossa primeira identificação foi através da coordenada já tentar identificar onde a obra está sendo executada. Então, aqui a gente pegou um dado de fevereiro de uma obra e a gente conseguiu localizar e a gente viu essa obra executada. O próximo resultado que a gente obteve foi tentar identificar uma sobreposição de onde a população pede a obra e a onde a prefeitura é proativa. Então, a gente viu que mesmo a prefeitura sendo proativa e a consensibilidade, a população em si também pede obras na mesma região. Então, a gente caracteriza a importância da população nesse processo. Esse próprio processo geográfico é uma concentração de onde estamos chamados. Então, a região central é uma região com o maior número de chamados, em média de 400. Descendo ali para a região do Batel, Água Verde, Novo Mundo. Então, é a região que tem mais chamados. A região do lado leste, ela tem poucos chamados. Os tipos de obras mais solicitadas. A gente identificou que nos bairros da região central, a maioria das obras são do tipo de manutenção. Tipo, arrume a calçada, arrume a rampa. Por quê? Porque possivelmente já tem obras feitas lá. Em bairros mais afastados, o pessoal pede a construção. Então, a gente identificou que a gente não tem ainda o pessoal galgo pra obra. Então, a primeira coisa que ele pede é construir uma calçada, construir uma rampa. O pessoal pede a construção. Esse gráfico ficou um pouco pequeno, acho que no vídeo, mas aqui o percentual das obras executadas vai ser executadas. Por exemplo, no bairro Oculagem, 90% das obras que são solicitadas são executadas. Na outra partida, fazendinha, apenas 5%. A prefeitura, a gente pode ver se tem uma priorização por bairro ou não. O centro, como tem muita obra, ele está aqui, 60%. Então, a maioria das obras que são solicitadas no centro são executadas. Alguns bairros aqui são despecializados. Chamados por habitante é uma base de dados. Ela tem dados de CPF. Então, a gente consegue analisar se uma pessoa fez uma chamada de obra em mais de um lugar ou não. Então, aqui, através de uma envoltora convexa, a gente consegue ver. O cidadão Ali pediu uma obra aqui no Novo Mundo, depois ele foi lá para Santa Cândida, e depois foi para esse bairro. Então, a gente consegue ver se a situação está se locomovendo na cidade ou se não, se ela está muito centrada ali naquela região. O tempo de atendimento das obras é em média de 90 dias. Então, a região central, apesar de ser uma das que mais tem obras executadas, é a que mais demora para nós. E chamados de sentimentos são solicitações. 98% dos sentimentos são ou ruins ou neutros. Apenas 60 chamados a gente identificou que são positivos. O que tem de chamado positivo? A obra foi bem executada e a pessoa liga lá para a prefeitura e faz um elogio. Então, ele faz um elogio e informa que o trabalho foi bem envoltado. Uma reclamação muito forte. A gente reclama que até agora não foi dado o retorno. O cara liga e não aceita nada, tem muito buraco. Então, a gente consegue ver que leva a um sentimento meio negativo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.